E a destruição do legado que foi deixado pelo comando anterior, continua. E uma das maiores vítimas disso é o agronegócio. Falo isso porque as máquinas agrícolas estão desabando em vendas. E isso pode ser um forte indício de uma diminuição do crescimento no setor. A destruição continua. Esse comando que acabou de decidir o fim das escolas cívico-militares que foi aplicada pelo seu Jair. Esse modelo que foi um sucesso, mas uma boa educação, não gera bons eleitores. Bom, pelo menos o governador do Paraná, o Ratinho Jr., decidiu manter esse modelo. E é claro que os vermelhos não gostaram nada disso. E possivelmente retaliações irão surgir. Mas se você acha que está ruim, calma que ainda vai piorar. E esse é um recado do próprio seu Jair. Toda a bancada do PT no Senado votou contra a redução do ICMS. Ou seja, o PT foi contra a redução do preço do Brasil.